Fala galerinha, estamos aqui novamente no nosso mini Jurassic Park, eu sei que vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, eu até recomendo você assistir ele pra falar a verdade, vai estar aparecendo aí em cima no izinho, é só você clicar e bom, estamos aqui agora dessa vez com um Triceratops, na verdade não apenas um Triceratops, nós temos três Triceratops a mais, eles estão lá pra cima, esse aqui tá solitário aqui e também temos alguns outros companheiros espalhados aqui na nossa Ilha Épica, nós temos também mais Brachiosauros, no geral a gente tem toda essa ilha já completamente populada, e eu nem sei se essa palavra tá correta, populada Não tô sabendo E eu acabei tomando a liberdade de também colocar este pequeno lago aqui no centro da ilha, já para os dinossauros não ficarem apenas nas beiradas, né, nos litorais, e também entrarem aqui mais pro meio E a nossa Rex aqui não para de ficar de olho nos Brachiosauros, a gente vai ter que ficar atento, hein Se bem que a gente não vai poder fazer nada, né, é só ficar olhando É verdade Olha só, o Brachiosauro sentou aqui, tá cansado, tá chegando o Para, observando a altura do Brach Enquanto isso, a nossa Rex está indo para a parte sul da ilha O outro Para ficou assustado e saiu correndo Calma aí, para Pelo que parece, a Rex não tá caçando Eu acho que não, pelo menos, vamos ver Ó, tá com... é, tá bem até, eu acho que ela não vai caçar agora Vai ficar aqui por enquanto Vamos ver aqui Deixa eu ver, os Olociaptores estão naquela ilha que a gente criou Beleza Nós temos um Brachiosauro isolado aqui Os Dilophosaurus acabaram indo para o território dos Triceratops Aqui em cima Será que vai rolar alguma luta entre eles? Acho difícil, mas pode ocorrer de repente Temos alguns Galimimos que estão apenas perambulando aqui no litoral A Rex tá lá do outro lado Talvez se ela enxergar algum Galimimos vai querer caçar Assim como no Jurassic Park Ih, a Rex tá correndo Ó, deu um grito, tá passando ali Foi pro meio do mato do nada Talvez ela queira um elemento surpresa Tá indo pra lá Não sei pra onde ela tá indo Mas tá indo aqui pra algum lugar Ah, ela foi pro meio Nossa Ah, vai... Nossa, foi furtar aqui a carcaça Pegou a carcaça do Dilo que tava por aqui Tá aqui o Dilo, ó Saiu assustado, vazado Ele tá sozinho aqui, coitado Será que ele foi expulso do bando dele? Ele tá como alfa Mas é porque ele tá sozinho Ó, podem ver aqui, ó Está completamente isolado Os outros Dilophosaurus estão lá em cima Lá com os Triceratops E ele tá aqui Solitário E de fato ele tá solitário, olha só E pelo que eu tô vendo O território dele acaba sendo só esse aqui, ó Onde temos Parasauro E também temos um Galimimos O legal é que a gente tem uma manada aqui de Galimimos Com vários membros Aliás, tem um lá atrás O cara nem notou que a manada já foi embora Eles estão migrando, eu acho, pra algum lugar, de repente Eu acho que sim Ó, tem uns raptores ali O que é meio perigoso Ó, o Galimimos agora notou e tá vindo aqui, ó Coitado, ficou lá atrás Ó, eles estão por enquanto bem Até porque não tem muito predador aqui neste local Então acaba que Eles não são atacados a nenhum momento É, de predador, na verdade A gente tem os Dilophosaurus que estão aqui em cima A Rex no meio Esse outro Dilophosaurus E os Oceaptores que agora migraram daquela pequena ilha E falando nisso O Raptor acabou de sair correndo E vai pegar um Galimimos aqui Nossa, pegou Caraca, o Galimimos nem viu, velho Atacou em meio ali as duas árvores Deu um pulo E pegou certeiro o Galimimos Aliás Ué A manada tá aqui, ó Então não fazia parte da manada Era só um Galimimos solitário De fato É mesmo Era um Galimimos isolado aqui, ó Tem uma outra manada aqui nessa parte E uma outra aqui desse outro lado Tudo bem então Tá bom Seria legal se ele atacasse no meio da manada, né Mas eles quiseram pegar um isolado E temos aqui Mais uma caçada Dessa vez Vai pegar o Para Não se contentaram ali com o Galimimos E já estão indo pra cima aqui do Parasaurolophus Que está correndo a toda velocidade Tentando se esquivar aqui do Raptor Que está sozinho por enquanto Ah não, tá vindo o outro ali atrás Eita, estão cercando ele, ó Estão cercando Olha o ataque, galera Olha o ataque Não sei pra onde estão levando esse Parasauro Mas estão correndo aqui, ó Pulou, beleza O outro saltou ali também Aí jogou pro lado Ó, por enquanto ele está com 93% Eu acho que o Parasauro vai cair Não vai conseguir aguentar os dois Se bem que desistiram agora Vamos ver 35% Será que recupera? 36% está recuperando Eu acho que os Raptors desistiram Porque Esse aqui perdeu um pouco de vida E aí eles perceberam que de repente Eles poderiam falecer, né E do outro lado da Ilha Nublar Nós temos aqui um gracioso Brachiosauro passeando Enquanto temos alguns Parasaurolophus Se alimentando ali embaixo O outro só está andando mesmo E lá do fundo nós temos Mais alguns Paras E o que é aquilo correndo em alta velocidade? Um Galimimus? Eu acho que sim Enfim, está tudo tranquilo aqui na ilha Mais um Brachiosauro se alimentando aqui É muito legal, né A gente ter esse pequeno momento Estou assim observando os dinossauros Enquanto não tem tantos predadores Aqui para atacá-los Eu acho bem interessante isso A gente pode ver a paz aqui reinando Realmente Então pessoal Acabou que aquele Parasaurolophus Infelizmente caiu Ele tomou mais um ataque Enquanto estava se recuperando E se foi Está aqui caído agora E o Raptor acabou de pegar ele E já se alimentou Nossa, tadinho E também Enquanto o Raptor Estava atacando Aqui o Parasaurolophus Chegou Ué, cadê? Eu tinha visto Ah, está aqui O Tiranossauro Rex A nossa Rex Ela chegou até aqui Andando Só que Sei lá o que ela quer Ela está explorando mais ainda O seu território E o Raptor Vazou ali da carcaça Será que sentiu a presença Da Tiranossauro? De repente sim, né? Se bem que a Rex Está lá para cima E já está voltando Para o seu território Habitual Eu estou sentindo aqui Que a Rex De repente vai Eu estou sentindo Que ela vai atacar O Bracossauro Sério mesmo Ó Está andando Para um lado e para o outro O Bracossauro ali Sem entender muita coisa E agora ela está voltando Ela veio até aqui Só para dizer um oi, né? Para os Raptors Está indo Não sei para onde Ih, acho que vai caçar Vamos ficar de olho Ó Tem alguns galimimos aqui, ó E olha aqui Do nada O Dilophossauro Decidiu atacar o Triceratops E tomou Caiu Nossa Estão indo para cima ainda Caiu o outro Dilophossauro Será que ele faleceu? Não Tá Esse aqui Esse aqui não faleceu Eu achei que tinha caído Tá Estão indo para cima ainda Estão tentando E aí Triceratops Vai resistir ou não? Nossa, velho Deu no meio da cara Caraca, velho Tomou só uma E ele está com 100% Nó Blindado aqui O Triceratops Nem deu para o gasto Para ele Ele nem ficou ferido Também deu O tamanho do bicho E os Dilophossauro Querendo caçar Qual é a ideia E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça De deixar o seu like E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau E eu espero que vocês tenham gostado Aqui Deste pequeno seriado Do Jurassic Park Então valeu Fui Claro né Se vocês quiserem Mais algum episódio É só avisar aí Nos comentários Valeu Tchau Tchau